No início do ano de 2020, tínhamos tudo planejado para uma grande mudança nas nossas vidas. Mas nossa história começou um pouquinho antes, quando nos conhecemos em 2018, durante nosso intercâmbio na Austrália. A Luísa simplesmente apareceu na casa compartilhada em que eu morava com mais 9 caras durante uma noite aleatória de julho. Eu me apaixonei por ela na manhã do dia seguinte e foi assim que tudo começou. Mas as nossas aventuras pela Austrália e pelo continente asiático fizeram parte do primeiro capítulo da nossa história. Como eu estava falando, tínhamos tudo friamente calculado para a nossa grande mudança para a Europa. Juntamos um pé de meia para encontrar novos empregos na chegada e reduzimos nossas vidas para uma mala de 20 quilos. Mas quem dera que tudo fosse tão simples assim. Nossos planos foram por água abaixo quando o imprevisível bateu na nossa porta. Na verdade, o imprevisível bateu na porta do mundo inteiro. É, meus amigos, esse bichinho bagunçou com a vida de muita gente. E com a nossa não foi muito diferente. Ficamos 3 meses sem encontrar trabalho na Ilha de Malta, um país minúsculo que ficou com o aeroporto fechado por mais de um ano. Chegamos a dar graças a Deus por ter juntado aquele pé de meia que comentei anteriormente. Porque se não fosse por ele, certamente teríamos voltado a estacar zero. Não sei onde é que vocês achavam que esse vídeo ia começar, fica como imigrante, na verdade, né? Porque ele faz umas críticas engraçadas sobre a língua inglesa, né? E a gente percebeu que várias pessoas estão se identificando. Não só os brasileiros, tipo, realmente, tipo, todo mundo que tenta falar inglês como segunda língua está se identificando. Mas os brasileiros, cara, caíram de pau nele falando, ah, como é que você vai para o Barcelona fazer um show em inglês? Mas, cara, a gente veio para assistir, né, mano? Para ver nossos compatriotas fazendo piadas. Esse é o primeiro show que ele está fazendo na Europa, né? Ele chegou... Não sei se ele chegou ontem, aquelas que você está stalkeando o cara no Instagram. Mas, pelo que eu vi, era a primeira data da Europa e ele vai para outros lugares. Acho que Portugal, não sei se Itália, não sei se Dublin, enfim, vai fazer uma temporada Europa. É engraçado, porque eles apenas fazem isso no Brasil. Eu nunca vi pessoas vão dizer oh, você é da Alemanha? Oh, f***! Cara, olha a situação que a gente está, mano. Estamos, tipo, no dia de embarcar, né, para o voo. Aí, ontem de noite, a gente foi pesquisar, tipo, a respeito das malas e a gente estava preparado, na verdade, para levar uma mala de 23 quilos, uma mala de 10. E uma mochila item pessoal, né? E uma mochila é, tipo, com os nossos computadores para a gente poder trabalhar, né, cara? Porque a gente comprou o voo pela Iberia, a gente não comprou pela Qatar. E aí, a Iberia, tipo, mandou um e-mail na época que a gente comprou o voo, tipo, três meses atrás, informando que era isso. Só que tinha uma entrelinhas que a gente... Olha isso, mano. A gente viaja o mundo já há seis anos e a gente caiu no conto. A entrelinha tinha falando que especificamente para a África não pode ter o item pessoal e que a mala de 10 quilos tem que ser de 7, né? É. Aí, cara, a gente se ferrou, na real. A gente nem sabe quanto que vai pagar. A gente eliminou muita coisa, a gente vai doar muita coisa. Nossa, a gente está doando muita coisa, muita coisa. E aí, a gente vai levar, tipo, as duas... Essa mochila aqui de 7 quilos que vai levar o meu computador. E essa aqui de 7 para o meu. Aquilo ali a gente vai fazer com 7 para a Luísa. E, cara, a gente está pensando, está colocando, porque, tipo assim, a gente eliminou tanta coisa, a gente eliminou mais de 10 quilos de coisas, entendeu? É. Então, não tem mais o que eliminar, porque as outras coisas são itens que têm valor, né? É, porque a gente começou a eliminar coisas assim, a roupa que a gente pode comprar, outras, né? E a gente pode doar e tal, mas, cara, tem coisas que não tem como a gente eliminar, tipo, computador, tela de computador, eletrônico... Aí, a gente está montando essa aqui, cara, só para, tipo, tentar comprar o despacho no guichê. Vocês vão saber dessa missão e quanto é que foi, cara? Vai ser uma nota, só que não tem jeito, tipo, são coisas que não tem como a gente se doar, tipo... A gente está achando que, no mínimo, vai ser 120 dólares para... Eu acho que vai ser mais que 120 dólares, mas vamos ver. É, a gente acha que, no mínimo, 120 dólares. Nossa, nossa, e agora estamos aqui, né? Ai, o que é mais importante? Aí a gente começou, a certidão de casamento... Aí o Rafael chegou ao ponto de falar, a certidão de casamento tem como pegar outra? Eu falei, mano, até tem, mas o rolê que tem como pegar outra, melhor não, tipo, a gente está assim. Não, não tem como, porque foi tirado na Austrália. A gente retirou na Austrália, mas, enfim, vai dar certo, vai dar certo. Dez. Ah, caramba. Só para não parecer que a gente é louco, tipo, por que esses caras estão levando 60 quilos de peso para a África? É porque essa é, literalmente, toda a nossa vida. A gente se desfez um pouco, né? A gente doou algumas coisas quando a gente se mudou da Austrália para a Europa. Quando a gente se mudou de Malta para cá, a gente também doou algumas coisas. E agora, a gente, literalmente, é tudo que a gente tem. A gente não tem nada no Brasil, a gente não tem nada. Na real, nem roupa é, né, cara? Tipo, acabou virando... É, são coisas essenciais, né? Para a gente viver e tal. O que a gente tem de roupa mesmo, acho que dá meia mala de cada um, né? É, e equipamentos, na verdade, que a gente usa para filmar, né? Para trabalhar. Tem drone, tem tudo, tá ligado? Sim. Não tem como simplesmente botar fora. E, cara, agora estamos indo ali na frente do mercado aqui de Barcelona, que é o Mercadona. Normalmente, tem algumas pessoas ali, tipo, que ficam pedindo... Coisa. É, pedindo coisa e tal, pessoas assim com algum problema físico e tal, né, cara? Então a gente vai ver se vai conseguir... A gente vai ver se eles querem, né? É, porque às vezes as pessoas não querem também. É, as roupas que a gente tem aqui para doar. Mas tem muita roupa, mano. Missão cumprida, gente. Tinha um senhor lá na frente, lá. A gente perguntou se ele queria. Ele falou, claro, claro que eu quero e tal. Cara, o cara ficou muito feliz, mano. Na verdade, assim, foi a melhor coisa que a gente fez hoje já, velho. Eu estou até me sentindo um pouco mal, porque a gente é muito mesquinho, cara. Tipo, lá em casa eu estava pensando, tipo, nas paradas que eu ia perder e tal. No quanto eu ia ter que trabalhar para isso. Mas aí tem gente que realmente precisa, né, mano? Então, uma boa ação hoje. E o medo agora? Ai, gente. Ai, nem falo. Eu já baixei meu aplicativo aqui. Caso você tenha medo de avião, esse aplicativo aqui, ó, chama Sky Guru. Aí você tem todo o histórico do voo. Inclusive, já sei que vai ter turbulência. Mas, pelo menos, ele te fala tudo. Todas as informações. Aqui, ó. Aqui você consegue ver a turbulência. É pago o aplicativo. Você paga para ver cada voo. Mas isso também é ruim para quem é muito ansioso, mano. Porque você sabe tudo e fica viajando. Tipo, essa senhorita aí é muito ansiosa. Detalhe que eu não estava falando do medo de avião. Eu estava falando do medo do preço da bagagem extra que a gente vai ter que pagar. Era disso que eu estava falando. Mas ela tem tanto medo de avião, cara. E eu sei que você deve estar me perguntando quando eles viajam e ela tem medo. Também. Eu também faço a mesma pergunta, tá? Eu também não sei. Olha o preço da brincadeira, gente. Estou tentando mirar ali, ó. 232 euros. Mas essa mala ficou com 16 quilos, cara. E as outras duas ficaram com 24 cada uma. A gente deu o nosso melhor para esvaziar o máximo possível. Mas que isso não tinha mais como. O Rafael está triste? Eu estou triste também. Acabamos de pagar a nota. Acabamos de pagar. Mas eu falei para o Rafael, prosperidade. Tudo que vai e vem. A gente já passou por situações que a gente gastou uma nota sem ter planejado. E aconteceu coisas que a gente conseguiu, tipo, ganhar dinheiro. Tipo, trabalhos extras. Em caso do processo. A gente ganhou um processo com uma companhia aérea. Na época que a gente nem estava esperando. A gente ganhou dois, na verdade. Porque perderam nossas malas e tal. Então, perderam ou não. Perderam, mas recuperaram. Mas a gente ganhou mesmo assim. Então, assim, prosperidade. Vamos prosperar esse dinheiro aqui. Vai voltar. Mano, olha o tamanho desse aeroporto, cara. É muito grande. Tem até coisa, tipo, ali, ó. Eu estou com fome, gente. Olha lá. Rincón Ibérico. Olha lá. Coisas lindas, Ramon. Cara, achei muito humanizado aqui aquela questão do passaporte aqui na Espanha. Passaporte Control, né? É bem diferente de outros lugares da Europa. Como eu sou familiar europeu, então a Luísa tem o passaporte italiano. Eu estava achando que eles iam dar stamp no meu passaporte. Eu ia mostrar para vocês. Ó, porra, saída aqui da Europa e tal, né? Só que, na verdade, como eu ainda tenho meu documento de familiar europeu de mão, e eu apresentei para eles e eles falaram, ah, você é familiar europeu, nem precisa. Mas, cara, eu achei muito, realmente muito humanizado, assim, aqui na Espanha, em relação aos outros países. Porque, primeiro, eles nos deixaram ir juntos na mesma fila, que isso é muito raro. Na maioria das vezes eles tentam. Na nossa experiência. A gente já recebeu pessoas falando que sempre passam, mas a gente passa por situações que não deixam. E uma coisa que a gente passou diferente aqui de outros lugares foi que, normalmente, eles têm a fila do não europeu, que é uma super fila, e aí eles têm a fila do europeu, que é um chip, né? E aí você só lê o cartão e sai. Mas, na verdade, eles tinham uma terceira fila que eu não entendi se era um prioritário ou era um familiares europeu, porque a gente só viu algumas pessoas ali e eles estavam direcionando pessoas que tinham um europeu e um não europeu para essa fila. Já que esse episódio aqui do Trip & Love é para ser, tipo, um especial de Natal, daqueles desenhos animados, tipo Simpsons, Family Guy. Perguntar para a Luísa, qual foi... Roberto Carlos. Qual foi o seu lugar favorito na Europa de ter conhecido, de todos os lugares que você visitou? Um só? Só um? É que me veio três. Quais? Me veio Paris, Finlândia e Itália, tipo, completo, assim. Escolhe um. Escolhe um? Ah, eu acho que vou ter que escolher Itália, porque a Itália, a gente sempre fala sobre isso, Itália é um mundo dentro de um país, tipo, a gente visitou, sei lá, mais de 20 cidades na Itália. Então, você consegue sentir um pouco de cada cultura dentro do próprio país, você tem de tudo, você tem cidade grande, natureza, montanha, lago, neve, a gente viu, mano, o Monte Mont Blanc, né, do lago italiano, você tem cultura, tipo, de interior, praia, é tudo, você tem tudo na Itália. Mont Blanc, ele fica bem na divisa da França da Itália, então é chamado de região franco-italiana, inclusive por aqui, as pessoas, elas falam as duas línguas, né, mas uma curiosidade é que o ponto mais alto mesmo, ele é da área italiana, do território italiano, então, ponto para os italianos. Pra quem não conhece o Rafael, ele é a pessoa que todo lugar que tem um piano, ele vai tocar o piano, e é ele que tá tocando, cara, eu vou mostrar pra vocês, peraí. No aeroporto de Napoli, né, pegou este ônibus aqui, ó, pra chegar na estação central, que é aqui onde começa o ponto vermelho, aí a gente pegou um trem, que fez toda essa volta aqui, e parou aqui, ó, em Salerno. E aí daqui a gente vai pegar este ônibus agora, pra chegar aqui, que é o nosso hotel. A saga perrenguechica continua, a gente chegou no ponto de ônibus, só que hoje é Páscoa e domingo, ou seja, a junção perfeita pro ônibus passar de três em três horas. Então a gente vai ter que esperar até as sete e meia pro ônibus chegar, e ainda é uma hora de ônibus até lá. Então o que que a gente vai fazer na Itália? É óbvio que a gente vai comprar uma garrafa de vinho e esperar beber. Ficamos sentado no ponto de ônibus, mó tempão, até que as sete e quarenta mais ou menos o ônibus chegou. E aí agora a gente tá aqui, já mais ou menos, sei lá, vai ficar mais de uma hora, mais ou menos. Conhecemos uma mãe e um filho argentino. Conhecemos uma mãe, fizemos um amigo colombiano também. Não, um amigo nascido em Aruba, velho. Aruba? E agora a gente tá aqui no ônibus em pé, não tem lugar pra sentar, e assim, ônibus. A gente mente de todos os perrengues que a gente falou pra se locomover aqui, né, cara. É inegável que vale muito a pena, não é à toa que tá lotado de gente aqui vindo do mundo inteiro, da própria Itália mesmo pra vir, né. E a Costa Malfitana ficou famosa a partir do século 18 porque era um destino de veraneio de pessoas muito ricas. Mas hoje popularizou e é por isso que tá tão lotado, né. Mas cara, a principal imagem que a gente vê aqui são essas casas mesmo, essas construções super antigas e de diferentes épocas construídas na beira da montanha, né. Que formam esse cenário junto com o mar Mediterrâneo, né, e essas cores que tem da montanha e tal. Formam realmente uma pintura, uma coisa que é irrepetível. A gente comprou um sorvete típico da região de Cinque Terre, que é um sorvete de manjericão. É 3,50 o potinho pequenininho, vamos provar, tô com medo. Gosto bem forte de limão, tem gosto de manjericão, mas não parece ser um sorvete, parece ser uma raspadinha. É gostoso, mas eu não compraria de novo. Custou 3 euros e minha primeira impressão, já sem provar, é que já é bem melhor. É uma textura de sorvete, porque o outro tinha textura de raspadinha. Nossa, isso é muito bom, gente. E é manjericão com azeite. É incrível, é muito bom. Nossa. É muito bom. Esse vale a pena, esse eu compro mais uma vez. E o lugar é, cara, que centrinha. É muito bom, eu tô chocada. Não é que a gente cagou pro Coliseu não, tá? A gente vai voltar lá depois com o Ropon Ropoff. É que a gente queria continuar o rolê por alguns motivos. Um, que foi que a gente queria ouvir um pouco mais da história e apreciar. Porque a primeira vez que a gente veio pra Roma, desse jeito, a gente já veio pra Roma no passado. A gente nunca tinha feito isso não. É, mas é a primeira vez que a gente fez, assim, que você vai parando, vai ouvindo a história e tal. E é bem legal, e você pode ter uma visão realmente da cidade. Que, assim, uma coisa sobre Roma é que não espere a cidade vazia nunca, ela tá sempre lotada. Então, assim, você consegue escutar com um pouco mais de calma, apreciar a vista. E o segundo motivo é que a gente queria vir aqui primeiro, perto da Fontana de Treve. Que é onde tem bastante restaurante, tem bastante coisinha e a gente tá morrendo de fome. Hummm... Nada como uma pasta na Itália. Muito bonito, mas é impossível uma pasta. Não, é inacreditável, muito lindo isso aqui, gente. É muito lindo, tipo... O que eu acho mais louco é que, cara, é no meio do nada. Se você tá vindo daquela rua, por exemplo, você não imagina que tem isso aqui, velho. Você vira e dá de cara nisso, cara. É muito louco, mano. E é grandioso demais. Hora da janta. A minha comida, ela é a gluten-free meal. É... Porque eu não posso comer glúten, eu tenho intolerância a glúten. Então, você precisa pedir antes, tá? Se você deixar pra pedir no voo, provavelmente eles não vão ter, porque eles já trazem antes, preparado, separado. Todo mundo quer vegetariano, sem glúten, lactose, enfim. Pessoas com intolerância. E aí, eu não posso colher, na verdade, né? Porque eu peço a gluten-free e vem o que vem. Veio um pão sem gluten com manteiga. Veio uma salada... Acho que é uma salada salgada, porque tem uns pepinos, então... Eu também ganhei uma salada, olha só. É, tipo um tabule o seu, né? E o meu... E depois veio uma salada de fruta pra sobremesa. E agora vamos abrir aqui pra ver o que veio de comida. Ah, veio, acho que é um purê de batata com carne. É bem gostoso. O meu veio polenta... Não, é polenta, eu acho. Ah, não. O seu eu acho que é batata. É... Polenta com frango. E, cara, vinho que eles estão servindo pra gente no voo é vinho da África do Sul. E é bem gostoso, mano. Agora tá uma turbulência aqui. Enquanto isso, eu tô assistindo filme do Mandela, mano. Olha lá o voo, cara. Mano, olha que legal esse aeroporto, velho. Um puta aeroporto, mano. Estamos em Doha, gente. Eu não sei se a gente falou isso pra eles, né, Lino? Que a gente ia parar em Doha. Então, o nosso voo foi Barcelona-Doha e aí é Doha Cape Town. Mano. Um rolê do caramba, mas foi a passagem que a gente achou mais em conta com uma companhia aérea confiável. Olha só. Uma loja eletrônica com um robozinho no chão dançando. Gente, parece Singapura, mano. Olha o que os caras construíram dentro do aeroporto, velho. E, cara, é impressionante a quantidade de loja de rico que tem aqui, mano. É um negócio maluco. Gente, já estamos na cidade do Cabo, em Cape Town. Já faz praticamente uma semana. Amanhã a gente completa uma semana. Então, a gente já se adaptou, na verdade. Quer dizer, ainda está se adaptando com as diferenças daqui, né? E até foi... Eu acho que é bem legal de trazer pra esse vídeo porque a gente consegue comparar com a Europa bastante, né? Lembrar de coisas que a gente valorizava lá e de coisas que também não eram tão legais. Que aqui são mais legais e tal, né? Então, uma dessas coisas, cara, foi que assim, quando a gente chegou aqui na África do Sul, se instalou e tal, aqui o lugar é muito lindo, gente. Vocês podem ver aqui, tipo, a natureza é surreal de linda. Só que uma coisa que nos chamou muita atenção no começo foi a desigualdade social, cara. É realmente muito grande a desigualdade social. Você sente, tipo, você vê moradores de rua e tal, né? E isso meio que nos chamou bastante atenção mesmo. Principalmente eu acho que de ter vindo, tipo, de estar morando na Europa há tanto tempo, né? Não é que lá não tenha problemas. Lá tem problemas, mas são diferentes os problemas, né? São bem menores, né? É, menos a sua cara, né? É, menos pessoas, tipo, é menos sofrimento, assim, né? Na verdade, se você está no Brasil, provavelmente você já está acostumado com isso. Porque a gente também veio do Brasil, a gente está acostumado com essa realidade triste de desigualdade social. Mas aqui é ainda maior, galera. Tipo, até pesquisei um dado e estava dizendo que mais ou menos assim, parece que no Brasil 10% das pessoas têm 43% do dinheiro de todo o país. Pode... Eu estou falando meio por cima, tá, galera? Não é um dado preciso, né? E aqui, esse número, tipo, das 10 pessoas mais ricas, elas têm praticamente 70% de todo o dinheiro do país. Então, os dois países... É muito mais crepante. É, os dois países são muito desiguais, mas aqui ainda há mais, entendeu? Mas, por outro lado, velho, uma coisa que nos chamou muito a atenção positivamente foi a alegria das pessoas. Nossa, é... E a simpatia, mano. Realmente, a gente até comentou no nosso Instagram, né? Falando que a gente está chocado com quantas pessoas são simpáticas. E o serviço, as pessoas ao redor, todo mundo para de falar que você conversa, bate papo, não sei o que lá. E aí todo mundo falou, cara, isso aí é feito Europa. É. Vocês estarem chocados com esse lado. Porque na Europa já é o completo oposto, assim. Sim, completo. Todo mundo que vai para a Europa fala sobre isso. Tipo, eles são muito mais frios. Alguns são muito rudes. Não estou generalizando para todos. Mas, assim, tem muita gente que, assim, parece que a pessoa só te odeia. Tipo, por nada. Você dá olho para a pessoa... E não é por mal. A pessoa é assim mesmo. É cultural. É cultural. Até na verdade na Espanha não tanto, né? Eu acho. É, na Espanha acho que é o menos de todos, assim. Existem lugares que a gente achou que foi mais impactante. Agora pensando, Malta foi um lugar que eu achei, tipo, no geral, assim. A Estônia. Montenegro também, né? É. Vários lugares. Tipo, a gente sentia que as pessoas, tipo, não queriam você ali do lado deles. E aqui é o contrário. Cara, aqui eu lembrei muito do Brasil, mano. É. Tipo, muito nesse ponto, assim, da alegria das pessoas, eu achei bem parecido com o Brasil. Aquela bagulha, assim, de você ficar trocando ideia com o porteiro, sabe? Muito legal, muito diferente mesmo. Tipo, na Europa eu acho que não tem porteiro primeiro, né? Porque não precisa ter porteiro porque a segurança é diferente, né? E se você for trocar uma ideia com o porteiro, o porteiro não vai querer conversar com você, tá ligado? Ele vai querer viver a vida dele. Qualquer pessoa. Tipo, que você parar pra trocar ideia no ônibus, enfim. Você tá correndo aqui, andando. Alguém entrara e fala com você. No Brasil a gente tem isso, né? De puxar assunto na fila. Sim. Sabe? E na Europa não é tanto assim. E outra parada também que é muito louca, que é muito legal, tipo, é que, cara, a infraestrutura, principalmente daqui da cidade do Cabo, né? Dizem que, na verdade, assim, a África do Sul, ela é o país mais rico da África, né? Então, ele é um país considerado desenvolvido, né? De uma maneira geral. Principalmente pra África. A gente viu, por exemplo, o primeiro Uber que a gente pegou vindo do aeroporto pra casa, a gente pegou com um cara que era de Zimbábue. Zimbábue. E o cara falou, mano, eu venho pra cá porque, tipo, aqui tem mais trabalho, aqui tem oportunidade. Então, tipo, é um lugar em que as pessoas imigram da África para cá, pra, tipo, essa questão de aproveitar ser uma cidade de negócio e tal, ter mais oportunidades de trabalho. E isso é visível, por exemplo, óbvio que a gente tá num bairro mais turístico e tal, né? Tipo, que a gente tá ficando aqui, no caso, nesses dias, né? Que se chama Seapoint, né? Um bairro que, porra, eu pesquisei pra caramba, tipo, é um bairro bom, né? Sim. Cara, a infraestrutura é muito moderna. Tipo, é muito, cara, é lindo, lembra Austrália, eu acho, eu nunca fui pros Estados Unidos, mas pelos filmes parecem Estados Unidos. E lembra também o Brasil, que é uma infraestrutura mais nova, né? Sim. Já que na Europa, tipo, as paradas são muito, é tudo meio antigo, mano. O mais novo que tem é, tipo, o século 19, né? Que é aquela época da arte no voo, é bonita, é muito charmoso e tal, mas não é tão moderno, né? É uma parada, tipo, ampla, com espaço, né? Que nem aqui. Acho que essas foram as principais, né? E agora a gente tá indo até o VA Front, que é um dos pontos turísticos mais famosos daqui, né? E depois a gente vai no City Sibiria. Vamos lá dar uma olhada. Mano, as montanhas aqui são bizarras de lindas, gente. Mano, se liga o tamanho desse navio, cara. E ele é, tipo, alguma coisa da Antarctica, o Antarctic Endurance. E, mano, esse VA Front, ele é tipo um porto, né? Que tem vários barcos e tal, várias embarcações com vários passeios de barco, né? E lá atrás, ó, se vocês olharem, tá a Table Mountain. Vou chegar mais perto que vocês verem. E essa Table Mountain, mano, ela é uma montanha muito grande, cara. Tipo, a tradução pro português seria, tipo assim, a montanha de mesa. E, realmente, ela parece uma mesa gigante, velho, de tão grande que é. E ela é considerada, gente, uma das sete maravilhas do mundo da natureza. E, mano, é mesmo, velho. Das paradas que eu já fui, velho. Eu acho que a barreira de coral também é, cara, da Austrália. E é sensacional, mano. Ó, gente, essa montanha aqui é Sinal Hill. E a gente tá, cara, em algum lugar no meio dessas casinhas aqui. E lá atrás vocês conseguem ver a Lion's Head, ó. Que é a outra montanha super famosa daqui. Tive que fazer uma pausa aqui na minha caminhada pra fazer uma reflexão, cara. Por mais que exista um lugar legal, que a gente encontre um lugar legal, eu não sei se isso é uma alma de algum tipo de pessoa na qual eu me encaixo, na qual a Luísa se encaixe. Talvez seja o seu caso também. Mas, mano, viajar e conhecer outros lugares... Tipo assim, eu fico pensando se eu... Pô, vamos dizer assim, achei super legal Barcelona. Foi o caso, no caso, né? Quando a gente viveu ali os últimos três meses em Barcelona, foi incrível, cara. Foi uma das melhores cidades que eu já morei na minha vida. Mas, mano, olha só o que que, tipo, eu tô tendo a possibilidade de viver agora, tendo escolhido sair de lá, né? Pra passar um tempo aqui na cidade do Cabo, em Cape Town. Gente, tem noção, velho. Olha esse pôr do sol, cara. Olha isso, velho. Olha só, mano, eu saí pra caminhar. Olha isso, cara. Mas, enfim, olha só por que que eu tava comentando isso. Porque um dos tópicos que eu tinha pra falar pra vocês sobre a Europa é a arquitetura. Só que, mano, daí quando eu olhei essa porra aqui, tipo, a natureza, tá ligado, que eu tô vendo aqui, eu tava pensando, mano, quem é que foi o arquiteto disso aqui? Alguns vão dizer que é só a natureza. Alguns vão dizer que é Deus. Mas não tem... Uma coisa é certa, cara. Não tem arquitetura que seja igual ao que foi feito, que a natureza faz, né? A minha opinião é o que mais... Eu acho arquitetura lindo hoje em dia. Quando eu pisei na Europa, que era isso que eu ia falar pra vocês, quando a gente pisou na Europa pela primeira vez, a gente ouvia falar de arquitetura, e eu e a Luiza tínhamos muito pouco interesse nisso. E, sinceramente, ainda temos... Não muito pouco, mas agora a gente tem médio. Porque a gente foi aprendendo ao longo do tempo, a gente visitou tantos lugares, velho. Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei a palavra Arte Nouveau, a gente estava em Portugal, no Porto, né? Acho que é mais ou menos quatro anos atrás, gente. Eu fiquei pensando que, ah, Arte Nouveau e tal, me lembrei daquela música do Djavan, né? Tipo, era a única referência que eu tinha dessa porra de Arte Nouveau, cara. Fora isso, nunca tinha ouvido falar dessa palavra. E, realmente, são prédios, né? Um movimento que aconteceu no século XIX, início do século XX. É bem legal, assim. São prédios... É uma arquitetura super bonita e mais moderna, assim, né? Depois de vários períodos históricos que ocorreram lá na Europa. E aí, com o tempo, a gente foi, cara, foi sabendo apreciar. Em toda cidade que a gente ia, tipo, da Europa, grande centro, tinha algum centro com prédios Arte Nouveau, que era considerado uma área bonita de arquitetura da cidade. A gente foi vendo, mano, todas. Todas, tipo, desde o leste europeu, sul da Europa, mesmo nos lugares onde tem o Império Romano, que tem, tipo, obras de dois mil anos atrás, você sempre vai ter aquele quarteirão ou aquela zona, né, mais nobre da cidade ali, que vão ter os prédios Arte Nouveau até o último lugar que a gente foi, que foi em Barcelona, né? E em Barcelona tem uma característica muito forte, que foi inovadora, na verdade, o movimento do Arte Nouveau, que foram as obras do Antônio Gaudi, né? Então, a gente meio que fechou esse capítulo, assim, da arquitetura, aprendendo a apreciar pelo menos um pouquinho do que é essa grande contribuição para a história que tem lá no continente europeu, né? E esse foi um capítulo importante da nossa vida, né, que tinha que ter comentado. Mas, mano, não deu para a natureza, velho. É muito mais da hora, tipo, é o que eu acho, e com certeza a Luiza concorda comigo nisso. Gente, estamos de volta agora no VA Waterfront, o mesmo lugar que a gente tinha trazido vocês antes, só que agora a gente vai trabalhar, mano. Sim. A gente vai gravar... A gente vai fazer a experiência do barco aqui, que é um sunset no barco, que a gente vai assistir o pôr do sol, né, daí vai ver as imagens lá da Table Mountain. E a gente vai colocar também aqui na descrição o link dessa experiência. É, é, caso vocês tenham interesse em fazer, porque eu acho que é uma experiência muito legal. Bom, vocês vão poder ver com a gente, né, os intervalos do trabalho, porque a gente vai estar... Dessa vez vai estar produzindo conteúdo UDC pro Get Your Guide, né? Para quem não sabe, a gente também faz isso. Além do nosso trabalho remoto, a gente também cria conteúdo para eles, né? A gente faz de tudo, né, gente? É. A gente tem que pagar, a gente tá fazendo aí. Mas enfim, só para dividir também... É, a gente tem que entregar para eles o vídeo de hoje, né? Então a gente vai filmar toda a experiência para eles terem... Mas como é que chama? Chama UDC. Não, não, não. Mas como é que chama quando você grava o backstage? Não, as cenas... As cenas off. Isso aqui é uma cena off, gente. Ó, gente, eu não sei se o Brasil venceu, mas a Havaianas venceu, cara. Até aqui na Cidade do Cabo tem Havaianas. Para quem quer saber o preço, cara, 330 range, que valem mais ou menos 100 reais, mano. 100 reais no Havaianas, cara. Essa aqui acho que é uns 30 reais uma dessa no Brasil, né? Cara, a gente tava comentando como que... A gente tava tirando foto aqui para o negócio do Get Your Guide, né? Cara, como as selfies dos celulares melhoraram muito, né? A única questão de tipo, quando você vai fazer vlog, você tem que olhar aqui em vez de olhar aqui. É bem difícil. Em vez de você olhar para você mesmo... É, é muito difícil, mano, mas... É complicado. Gente, pegamos um lugar aqui mó bom, né? Bem na ponta do barco. Cara, vai ser top esse passeio, eu acho. E eles falaram que... Há possibilidade de ver focas e golfinhas. Ah, tomara que a gente consiga, mano. Se a gente vai ver, a gente não sabe, mas a gente quer muito. Mas, cara, a gente já viu baleia... A gente já viu baleia, a gente já viu avestruz, a gente já viu pinguim, a gente já viu... Vários tipos de antílope que tem aqui, tipo, o cu do spring book. E a gente já viu foca também. A gente só não viu golfinho. Aqui, né? A gente já viu em Malsa. E a foca a gente viu na água, mano, parece que ela tá no circo. Ela parece um cachorro, na verdade. Ela vem, tipo, com o narizinho, assim, tipo, atrás de você, sabe? É muito massa. Gente, de novo, não tem um minuto que a gente saiu com o barco e já tá cheio de foca ao nosso redor. O que você acha que tá rolando pra ter tanta foca aqui? Não tô entendendo. Não tá focando. Não tá focando. Fofoca. Tem noção? Olha só, a Luiza tá fazendo os takes lá. Olha lá o estádio aqui, mano. E o pôr do sol começando a rolar assim aqui, ó. Cadê o sol, gente? É ou não é o Rio de Janeiro da África? Cara, sei lá, tem um lugar mais bonito que eu já visitei esse bairro, é lindo. Não, o rio também é pica, velho. Sim, é, lógico. E como é que foi a experiência? Foi foda, né? Cara, a gente acabou de sair de uma das nossas experiências favoritas aqui da África do Sul. É, não, foi realmente, foi muito legal. Foi melhor do que a experiência de ver baleias, gente. Foi sunset. Mas a gente viu baleias. Porque tinham pessoas, mano. Não, e tipo assim, a gente conversou com pessoas da África do Sul. Sim. As pessoas estavam felizes porque tinha champanhe e tal. Todo mundo muito alegre e tal. Música. E, mano, isso, assim... Bom, a gente já comentou sobre o fato das pessoas na Europa, né? Pra gente ter vivido lá por bastante tempo e as pessoas não serem tão simpáticas, sabe? Serem, sei lá, cold, né? É, frias, é. E aqui as pessoas, elas são muito amigáveis. É. Vê ali, a galera tá dançando ali, olha lá. Tá rolando uma apresentação ali de música. Não sei nem se vai dar pra escutar direito. Vai ficar ruim agora pra ouvir. Pera aí, vamos... Música. Caraca, mano, da hora mesmo o bagulho. Sim. Origem africana, massa. É. Um som meio tribal, assim. Ai, gente, eu tô tipo uma mistura de apaixonada e emocionada com... A Luiza tá chorando, mano. Ela chora às vezes com vento, às vezes chora de emoção, mano. É. É uma doideira o bagulho. Depende, mas emoção também. Mas, cara, eu ia falar também uma coisa que a gente não queria deixar de comentar nesse vídeo, que a gente acabou esquecendo ao longo do vídeo. É que tinha algumas coisas que eu achava muito bom, tipo, na rotina, no dia a dia, na Europa. Uma das coisas era o emprego, cara. Tipo... O emprego realmente... Saúde pública. Isso mesmo. Você paga... É. Você tem emprego, saúde, você tem estrutura... Isso é, tipo... É. Claro, a gente tá saindo de lá, assim... Feliz, porque, no nosso caso, a gente tá com trabalho remoto. Inclusive, eu ia falar pra vocês, se vocês querem saber mais sobre essa questão mais pessoal da gente e tal. A gente tem uma área de membros ali em que a gente dividiu toda a experiência que foi pra gente migrar pro trabalho remoto. É. A gente conta tudo, assim. Desde, tipo assim, quando a gente começou a aplicar, como que foram as entrevistas, o que que a gente respondeu nas entrevistas. É. As entrevistas que a gente não passou, porque, assim... Foi longa a história, tá ligado? A nossa história agora, ela deu certo, mas foi uma história de muitos não, de muitas frustrações. Deu certo, ela tá dando certo, mas, tipo, é uma história como de qualquer um, tá ligado? Tem dificuldade e a gente vai dividindo elas ao longo do tempo, né? É, a gente dividiu tudo em tempo real, então a gente tem que ter uma jornada lá. E, hoje em dia, a gente atualiza também como que é a questão de emprego, como que é o nosso emprego, se a gente é promovido, salário, tá tudo lá na área de membros. Mas, assim, assim como a segurança, na verdade, lá na Europa, outra coisa que era muito boa também, era essa questão do serviço público, os salários são muito bons, assim, você realmente tem poder de compra, mesmo tendo o salário mínimo dos lugares, né? Por mais que, tipo assim, puta, é o pior lugar da Europa, vamos dizer assim, Portugal, até mesmo Malta, tipo... Não, acho que Portugal não. Não, digo assim, de questão do salário, que a galera reclama, tipo, falando que o salário é muito baixo e tal. E é um lugar dos lugares feios, a gente procura ir, porque tem lugares, tipo, no outro lado da Europa, ali, tipo, Hungria... Não, mas aí é muito mais raro, tipo, brasileiros irem pra lá. O que eles diziam é que, tipo assim, mesmo que o salário mínimo do lugar seja baixo... Sim. Não quis dizer que Portugal é o pior lugar pra você ir, entendeu? É, só quis arrumar essa... Não, não, não me entendo mal. É, não, quis dizer que, tipo assim, mesmo em lugares que o salário mínimo é mais baixo, como era o caso até de Malta, onde a gente vivia, ainda assim, com o salário mínimo, cara, você consegue ter uma vida digna. É apertado pra caralho. Vai ganhar de vida. É mesmo, tipo, mas você consegue ter uma vida digna em que você paga as suas contas, você tem o seu canto, você sabe, tipo... Com certeza, se você parar pra pensar o salário mínimo do Brasil, o salário mínimo de Malta, não tem comparação. A sua vida é digna, tipo, você vai pagar seu aluguel, você vai pagar a sua comida, você vai ter saúde pública, tipo, enfim. É, então, essas coisas assim, tipo, eu acho que é realmente muito bom, se você realmente sente uma igualdade muito maior na Europa, nesse sentido, né? Sim. Você sente também que os impostos que você paga, por mais que sejam altos, tipo, você vê eles voltando pra sociedade de uma maneira ou de outra, né? Cada país com o seu problema, enfim. Gente, uma coisa importante sempre dizer, não existe lugar perfeito. É, não, não existe, definitivamente não existe. Não existe, não existe, você não vai encontrar o lugar mais perfeito do mundo. É, tiveram lugares que a gente foi que eram muito legais, mano, tipo, na própria Finlândia, na Dinamarca, né? Nesses países, tipo, tem um salário muito alto, tem uma igualdade muito alta, mas, cara, é o frio do cacete, tá ligado? Sim. É realmente muito frio. Sempre vai ter um defeito, não tem jeito, tipo, todo lugar tem um defeito e tem uma qualidade e a vida é assim. E o transporte público, né? Que era isso que a gente não falou. Sim, sim, sim. O transporte público é fantástico, galera, tipo, realmente dá muito poder pra qualquer pessoa. Eu acho que uma cidade que tem um transporte público muito bom e com segurança e tal, realmente te dá muita qualidade de vida, sabe? Você pode ir pra qualquer lugar, por valores mais baixos, né? E que não é a realidade de certos países, como é no caso aqui mesmo da África do Sul, tipo, aqui... Mas é importante dizer também que em Malta a gente também não sentia isso, apesar de ser Europa. Só que no geral... É, mas Malta é um lugar tão pequeno, gente, que tipo, você... Mas no geral, tipo, a gente visitou mais de... acho que a gente visitou 30 e poucos países na Europa. Quase que todos, tipo assim, a maioria tem um transporte público que a gente não precisou, tipo, alugar um carro, não precisou. Cara, a gente não dirige desde que saiu do Brasil, na verdade. A gente só dirigiu, na verdade, nos Balcãs, né? Eu dirigi só quando eu tirei minha carteira. Não, digo a gente, tipo, eu e a Luiza, né? No caso, a gente alugou carro nos Balcãs pra poder fazer uma viagem maior, tipo, saindo da Macedônia do Norte, indo pra Albânia e depois indo pra Montenegro. Mas nos outros países, cara, quando você tá numa cidade, tipo, você literalmente não precisa, cara. É, um lugar que eu vejo muitas pessoas reclamarem e que a gente nunca sentiu nada e a gente sempre usou o transporte público foi a própria Itália. É, Itália... Que tipo, cara, a gente usa o transporte público em todo lugar. Tem lugares realmente... É, as pessoas reclamam no sul, né? É, isso que eu ia falar. Lá, quando a gente viajou pra Sicília, realmente não é o melhor lugar do mundo pra você pegar um ônibus público. Mas ainda assim a gente leva. Só que ainda assim é possível, ainda assim é possível, é. Mas no mais, cara, eu acho que esse vídeo já tá longo já, acho que deu pra vocês sacarem muito bem, tipo, um pouco da nossa jornada, né? Desse capítulo 2 aí, que foi a nossa vida na Europa. É. Ele tá chegando ao fim, não quer dizer que a gente nunca mais vai voltar pra Europa. Inclusive temos planos pra gente voltar em breve, tipo, um ano. Já no ano que vem, já, já, porque eu tenho que aprender a falar Italiano, né, cara? Tirar a cidadania Italiana. Tirar a cidadania Italiana. Então a gente vai voltar. Uma coisa importante que até perguntaram ontem, é, eu tenho cidadania Italiana e o Rafael foi meu familiar europeu esse tempo todo, que tem esse visto, né, lá na Europa. Mas a gente tem a intenção de que ele faça a cidadania dele. É, só pra realmente, tipo, não ter portas fechadas em lugar nenhum, caso a gente precise sair do lugar que a gente tá. Mas a ideia é realmente, nos próximos 5 anos, a gente tá rodando o mundo por diferentes cidades e tá dividindo tudo isso aqui no YouTube. Inclusive, se você tiver dica, ou tiver um país que você fala, caraca, passa dois meses nesse país e tal, que seja, pode ser Japão, pode ser qualquer um. Fala pra gente que a gente tá pensando quais são os que a gente vai passar nos próximos meses. É, a gente tá querendo variar bastante, assim, mas fica aí pro futuro aí que vocês vão descobrir na prática. Beleza? Deixa um like, se inscreve aí no canal e até a próxima.